Música Adoro historinha com pornografia, é de ocultar a pornografia com histórias Para uma vez eu posso tocar o que eu costumava crer, muito antes que eu conheci Algo que você gostaria de fazer os meus sonhos chegaram Para uma vez em minha vida, eu quero que o senhor me faça Não como isso me faça antes Para uma vez eu tenho alguém, eu sei o que me derrubar Eu não estou mais solucionando Para uma vez eu posso dizer, isso é meu, você pode tomar As longas eu sei que tenho amor, eu posso fazer Para uma vez em minha vida, eu tenho alguém que me precisa As longas eu sei que tenho amor, eu sei o que me derrubar I'm not alone anymore For once I can say, this is mine, you can take it As long as I know I got to love, I can make it For once in my life, I got someone who needs me For once in my life, I got someone who needs me For once in my life, I got someone who needs me Obrigado.